Fala pessoal, beleza? Vamos lá meu amigo, minha amiga, vamos continuar o estudo, resolvendo as nossas questões de direito penal, nós resolvemos 12 questões no bloco 1, vamos continuar agora, resolver mais 12 nesse segundo bloco, espero que você esteja já no jeito, já tenha aí descansado o suficiente, e é claro, vamos arrebentar, o objetivo é gabaritar direito penal na PMMG, beleza? Vamos lá então, vamos continuar, a nossa próxima questão é a questão de número 13, lembrando que você pode tentar resolver depois que quiser vir aqui e ver, não tem problema, vamos lá, a questão de número 13, analisar os itens, você percebe que o CRS gosta muito de trazer esses tópicos, é muito comum você ver esse tipo de questão dessa banca, então cuidado, vamos lá, as penas, mais uma vez sobre penas, e o tema é muito importante, as penas previstas são privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, está no artigo 32, é isso aí mesmo, pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Professor, mas e a reclusão e detenção? Olha só, reclusão e detenção são espécies da pena privativa de liberdade, então você não pode errar isso e nem confundir, beleza? Pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, certinho, nós já vimos isso em questões aí anteriores, tá? Item 3, tá aí, eu considero esse regime fechado, é a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, também correto, gente, correto, beleza? E 4, no cumprimento da pena em regime semiaberto, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, então está certinho também. Por isso, então, todos os quatro itens estão corretos, olha a letra A, todas as alternativas estão corretas, né? Todas estão corretas, é a letra A. Vamos lá, então, continuando para a questão de número 14. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna no texto abaixo, né? É excludente de licitude aqui, né? De cara nós vimos. Considera-se em a lacuna quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar a direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável, exigir-se isso aqui, pessoal. De cara, perigo, perigo atual, gente, é o que? Estado de necessidade, pelo amor de Deus, né? Então, olha só, injusta agressão, legítima defesa, perigo atual, é o que? Estado de necessidade. Foi só aí o estrito cumprimento de dever legal. O que é estrito cumprimento de dever legal? São situações que comprometem as pessoas que têm um dever diante da lei. Você, futuro policial militar de Minas Gerais, você tem, é obrigado pela lei, efetuar a prisão de quem está em flagrante delito, né? A chamada prisão em flagrante. Logo, você estará em estrito cumprimento de dever legal, beleza? Número 15, mais uma vez, sobre penas. Olha só, vamos analisar aqui. Item 1, a pena de reclusão, ela deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, certinho. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência em regime fechado. Então, o item 1 está o que? Ok, ele está filé, não tem erro aqui, né? Vamos lá. Item 2, o trabalho externo é inadmissível no regime fechado ou perrado. O que nós falamos? Que é, sim, possível trabalho externo, tá? Então, está errado aqui, desde que seja onde, gente? Olha só, em serviços ou obras públicas, exatamente. E o item 3, muito cuidado, né? O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado. O item 3 também está certinho. Ô, professor, mas aonde que está isso? Olha aí pra você, deixa eu colocar, pra você ver, isso aí está no artigo 33, parágrafo 4º. Olha só na sua tela aí, opa, você vai ver aí agora, tá? Olha só, artigo 34, parágrafo 4º. Condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, tá? Então, bem tranquilo isso aí. O que significa? Olha, imagina que um funcionário praticou peculato. A pena, ela é cumprida de forma progressiva, não é? Regime fechado, se é aberto, é aberto. Ele só poderá progredir se ele reparar o dano ali que foi causado. Por isso, que somente o item 1 e 3 está correto. Olha aqui, item 1 e 3 é a letra C, né? Então, tá aí, tranquilo. Vamos pra questão de número 16. Mais uma vez, ó, mais uma vez é de vários itens. Eles gostam mesmo de cobrar, sim. Então, vamos lá. Olha aí, analisa assertiva abaixo em relação ao decreto-lei 2828, né? O 2848, que é o Código Penal. Item 1. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Certinho, né? Aqui tá certinho. Artigo 2. 2. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitada e julgada. Certinho também. Nós já vimos isso, né? Então, tá certo. 3. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime, de tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Certinho também o item 3, gente. Ah, professor, mas no caso, o que é isso aí? Isso é o erro de tipo, o erro quanto ao tipo penal, né? Deixa eu mostrar pra você, tá no artigo 20 do Código Penal, olha só. Vamos verificar aqui, olha aí na sua tela, vai aparecer pra você. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, previsto em lei. É o erro sobre elementos do tipo. O que significa o erro de tipo, se você não tá recordando? O erro do tipo, a gente erra quanto às circunstâncias do fato. É aquele caso do caçador, ele acha que ele tá atirando em um animal, mas na verdade é uma pessoa que tava fantasiada, né? Aconteceu até que o cara, né, o cara chegou em casa, a esposa dele tava, vestiu umas mesas, aquelas lingeries, que elas eram como escama de cobra. O cara achou que era uma cobra que tava comendo a esposa dele. E aí, ele foi lá, desceu a paulada, achando que tava matando a cobra, mas na verdade eram as pernas da mulher. Ele praticou o quê? Erro de tipo, beleza? Então, o que que acontece aqui? Tá certinho. Mas exclui o dolo, sim, porque o agente não tem aquela vontade direta de praticar o crime contra o que é na realidade. O cara tá lá tirando, achando que é um javali, mas na verdade é uma pessoa, né, que tá lá escondida atrás do mato. E aí, isso aí exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Lógico, por que que tem que estar previsto em lei? Porque eu falei, a regra é que os crimes são punidos dolosamente. Só vai punir culposo se tiver na lei. Então, o peculato, tem peculato culposo. Homicídio, tem homicídio culposo. E furto, não tem furto culposo. Beleza? Então tem que estar previsão na lei. E o 4, já, o item 4 vai falar do erro de proibição aí, ó. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre ele estude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuir de um sexto a um terço. Onde tá isso? Artigo 21. Olha só pra você. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre ele estude do fato. Tá vendo? Logo aqui, o agente, dessa vez, diferente do erro de tipo, Tá vendo? Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele só não sabe que aquilo ali é proibido. Ele erra quanto à ilicitude do fato. Dessa vez, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele só não sabe que aquilo ali é proibido. Beleza? E aí, se foi inevitável, não tinha mesmo como ele saber que era proibido, vai isentar de pena. Porque o erro de proibição, ele exclui lá a culpabilidade. O erro de tipo exclui o quê? É a conduta e, por sua vez, o fato típico. Então, são elementos diferentes. E, se for evitável, diminui a pena aí de um sexto a um terço. Então, todos os itens 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Por isso, o gabarito é a letra C, né? Então, vamos prosseguir. Questão de número 17. Marca a alternativa correta sobre as penas. Mais uma vez. Então, vamos lá. Letra A. Pena privativa de liberdade, restritiva de direita. Pedindo a correta. Pena, restritiva de direita e de multa. Aí, letra A, né? Cuidado com isso aqui. Ah, professor, mas e a letra B? Não estaria certa porque tem a pena de morte. Gente, cuidado. Pena de morte, ela não é uma regra. Não está lá no Código Penal. Olha só. Se você pegar aqui o artigo 33, deixa eu pôr aí pra você na... 32, desculpa. Olha só. 32, privativo de liberdade, restritivo de direito e de multa. Não tem ali falando morte. A pena de morte, ela está prevista na Constituição. Beleza? Na Constituição. Então, acontece que a morte, ela não é uma regra. Ela é uma exceção. Só acontecerá em caso de guerra declarada. Beleza? Por isso que está errado. Então, não é letra A que é o gabarito correto. 18, considerando o que prevê o Código Penal a respeito do regime, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, ao final, responde o que se pede. Olha que interessante, né? Vamos verificar aqui, então, o que nós podemos fazer. O 1 é regime fechado, 2 semiaberto e 3 aberto. Vamos ver. Ó, vai a execução da pena em casa de albergado. Regime aberto. Então, aqui é 3. É a execução em colônia agrícola. Regime semiaberto. Então, aqui é 2. Poderá, desde o início, cumprir o condenado não-residente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Regime aberto. Então, aqui é 3. A execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime fechado. Beleza? Então, aqui é 1. Deverá começar a cumpri-la o condenado a pena superior a 8 anos. Aqui, então, é o que, gente? Regime fechado também, tá? Pena superior a 8 anos. O próximo. Baseia-se no senso de responsabilidade do condenado. Regime aberto. 3. O condenado ficará sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia industrial ou industrial. Mais uma vez, regime fechado. Mas, professor, onde é que você está tirando isso? Gente, tudo aqui do artigo 33, olha só. Olha aí, execução do regime fechado, semiaberto. Aberto, aberto. Tá aqui, regime fechado. Tem que se cuidar aqui, ó. Regime fechado. Todas as regras que são aqui, regime sem aberto. Olha, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno. 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Então, tá vendo como é que é tranquilo? Tudo aqui, a letra da lei. Por isso, que como que ficou aqui? 3, né? Vamos verificar aqui, ó. Primeiro é 3. Então, a gente já... Deixa eu até colorir aqui, ó. Então, o começo é 3. Então, já elimina AB, AB e AD, né? Já elimina, né? Já elimina AB e AD. O que que acontece aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Não dá, né? Para deixar. Então, eu já elimino aqui AB, AD e AB. Porque começa com 3. E, no caso, termina com 2, né? Então, olha, a letra A. Vamos até conferir se é a letra A mesmo? Ó. 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2. Certinho. Certinho. Então, é isso mesmo. Gabarito é a letra A. Letra A, pessoal. Beleza? Tranquilo. Tranquilidade. Vamos para a questão 19. De acordo com o Código Penal, marque a alternativa correta, ó. Vamos lá. Para efeito de configuração do crime de furto, dessa vez crimes contra o patrimônio, né? Agora aí nós temos, já estamos falando de parte especial do Código Penal. Considera-se a energia elétrica como coisa móvel. Certinho. Uai, a 19 já é a letra A, né? Então, está aí, ó. Uai, professor. É mesmo? Sim. Energia elétrica é equiparada à coisa móvel. Está lá no artigo 155. Deixa eu levar lá para você, para você já pegar de cara. E por que eu estou fazendo isso? Para você ir pegando, né? Familiaridade com a letra da lei, tá? Vai já pegando assim e já vai acostumando com o Código Penal. Está aqui, ó. Equipara-se a coisa ali. É móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, por exemplo, energia solar, energia eólica, tudo tem valor econômico, né? Então, bem tranquilo isso aí. Beleza? Vamos ver o que está errado nas outras. O crime de roubo, ó, consiste na conduta subtrair para ser ou para outra coisa alheia, sem o emprego. Está errado. O roubo difere do furto nisso. Que no furto não há. Seria a letra B, né? Mas no roubo tem que ter a violência. Ó, C, o emprego de arma de fogo para o exercício da violência ou da grave ameaça no crime de roubo é uma circunstância irrelevante, é errado. E aí você toma cuidado, por quê? Nós tivemos a atualização aqui no artigo 157, tá? Deixa eu até rodar ele aqui para você. Por quê? Agora você tem que levar em consideração essa situação aqui, ó. Se, olha, se a violência ou ameaça exercida com arma de fogo, a pena será aumentada de dois terços. A questão que eu estou falando que é irrelevante, né? Aí o que que acontece? Se a pena, a pena então vai ser aumentada de dois terços, o quê? Se foi exercido com arma de fogo. Agora, a pena será dobrada. Olha aqui o parágrafo segundo B, foi incluído pelo pacote anti-crime. Se a violência ou grave ameaça é exercida com arma de fogo de uso restrito ou proibido. A pena será em dobro. Olha, tá vendo? Então cuidado com isso aqui. Por que que eu estou falando? Além das aulas, nossas aulas já estarem atualizadas de acordo com o pacote anti-crime, o CRS, né, ele gosta muito de cobrar a atualização, tá? Então ele gosta bastante de cobrar aquilo que é novo. E como nós, desde quando saiu o pacote anti-crime, até agora não tivemos, né, muitos concursos, então você já tem que estar preparado nisso, que eles já vão vir cobrando pra você, beleza? Então olha só, vamos continuar aqui pra D, ver o que tá errado. Aquele que se apropria de coisa alheia móvel, que tem posse ou detenção, pratica o crime de furto. Errado, tá? Vai praticar o crime de apropriação indébita, tá? Apropriação indébita. É um crime que tá no artigo 168 do Código Penal, tá? Se você nunca tinha visto, embora nas aulas que no Quanto Patrimônio a gente trabalha, tá aí pra você a 168. Apropriação indébita. Se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Professor, qual que é a diferença? Detenção, você sente a vontade de ser dono depois que tem a posse. Eu te emprestei um livro, uma caneta, você já viu a caneta, você é impresso e nunca mais vê, né? Te emprestei. Você tem a posse ou a detenção legal daquela coisa. E aí você decide não devolver, decide que aquilo ali vai se tornar seu. Então isso significa o quê? Que nós estamos falando aí de apropriação. Furto não. Furto eu tenho a vontade de ser dono antes de eu ter a coisa. E aí eu vou lá e subtraio de você pra conseguir o quê? Pra conseguir, né, gente, ter ela na minha posse, beleza? Vamos então pra questão número 20. De acordo com o Código Penal, marque a correta, tá vendo? Tá pedindo a questão correta. Vamos lá. Agora, crimes contra a administração pública. Letra A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso um acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permite a comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Trata-se de crime de condescendência criminosa. É errado, né, gente? Neste caso, o erro tá aqui, ó. Crime de condescendência criminosa. O certo é isso aqui tá no artigo 319-A, tá? Que é a prevaricação imprópria. Deixa eu até descer lá pra você ver, ó. 319-A. Vai aparecer pra você na tela daqui a pouquinho. Deixa eu só achar ele aqui, ó. 319-A. Vamos lá. Cuidado pra você não confundir com condescendência criminosa, né? Então, tá aí, ó. 319-A. Deixar o diretor e tal de vedar o preso o direito de ter acesso aí, né? Vedar o preso. Direito nenhum, né? Ele não tem direito, né? Ele não pode. B. O crime de peculato, na sua modalidade culposa, a reparação do dano se precede a sentença recorrível e extinga a punibilidade. Tá certo. Se lhe é posterior, reduz pela metade. Então, ó, a letra B tá corretíssima. Onde tá isso, professor? No artigo 312 do Código Penal, fala sobre o peculato culposo. Tá ali, olha só. Ó, a peculato culposo. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede, é anterior à sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz pela metade. Beleza? Então, cuidado com isso. Vamos ver o que tá errado nas outras. C. Configura crime de concussão quando o funcionário solicita ou recebe errado. Solicita ou recebe é corrupção passiva, tá? 317. Concussão é exigir. A gente falou isso, resolvemos lá uma das primeiras questões. D. No crime de facilitação, o contrabando ou descaminho, a pena é aumentar de um terço, sem consequência, vantagem ou promessa devida. O funcionário retardo, eles misturaram aqui, né? O crime de facilitação com o aumento que tem no 317, que é a corrupção passiva. Deixa eu te mostrar. Olha só. 317. Tá aqui, um pouco abaixo. Tá vendo aqui, ó? Corrupção passiva, ó. A pena será aumentar de um terço, ó. Se em consequência da vantagem devida, eu prometo, o funcionário retardo, deixa eu te praticar. Então, tá errado, tá? Eles misturaram isso aí pra você. Então, não é aqui, não é aumento de pena na facilitação, beleza? Olha aí a questão de 21. Vai olhando enquanto eu bebo uma água aqui. Questão de número 21, em relação ao crime de furto. Em relação ao crime de furto, artigo 155. Vamos lá. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Olha aí. A subtração da coisa. O abuso de confiança, escalada, destreza, ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, são qualificadores ao crime de furto. Tá certinho, tá? Certinho. Pessoal, cuidado. Crime de furto. Vamos voltar lá nos crimes contra o patrimônio. Muita gente confunde aí, né, as coisas. Sendo que o furto, ele tem várias qualificadoras, né? Mas, a princípio, existia só o parágrafo quarto, que vai trazer as qualificadoras. Olha aí, né, pra você na sua tela, ó. Olha só. Parágrafo quarto, furto qualificado. Então, olha, todas as hipóteses que estão aqui, estão lá na letra A, por isso tá certo. Só que isso aqui também é furto qualificado, B, C, agora foi incluído, né? Recentemente, agora, olha só, vai ser 2021. Então, nós temos que verificar isso aqui. E o parágrafo quinto, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior. A mesma coisa, todas aqui são espécies de furto qualificado, né? Eles foram introduzindo isso. Então, aqui nós temos a letra A como gabarito. B, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, a extinção da punibilidade. Errado. Esse é conhecido como furto privilegiado. Aqui, olha, tá aqui no parágrafo segundo, ó. O criminoso é primário, então tem que preencher os requisitos. A coisa for de pequeno valor. O juiz, ele não vai extinguir a punibilidade. Ele vai substituir a pena de reclusão por detenção, ou então, né? Ele vai diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa, tá? Tem nada a ver aquilo ali que tá apresentando aqui pra você, não. C, a pena aumenta-se da metade se o crime é praticado durante repouso noturno. Errado. O aumento de pena, olha, é de 1 terço. A pena aumenta-se de 1 terço se o crime é praticado durante repouso noturno. Vamos lá pra D. A subtração, se for de ser movente, domesticado de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração, ou se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportada para outro estado ou para o exterior, a pena será a do caput, ou seja, de 1 a 4 anos. Errado, não vai ser, gente. Tá aqui, ó. Olha, se for no caso de abater o animal de domesticação, o que vai ser aqui, ó? A pena é de 2 a 5. E se for no caso de veículo, né, no caso de veículo aí, a pena será de 3 a 8 anos. A pena do caput é reclusão de 1 a 4 anos, que é o furto simples, tá? Então, tá errado aqui. Gabarito é a letra A. Vamos pra questão 22. Olha só, a gente já tá terminando, né? Falta agora só mais duas. Em relação aos crimes contra pessoa, dessa vez, crimes contra pessoa, não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida gestante. No caso de gravidez, resultado de estupro, e o aborto é praticado por médico, e o procedimento de consentimento da gestante, ou quando incapaz, e seu representante legal reduz a pena imposta. É errado, tá, pessoal? Deixa eu mostrar pra você. O artigo 128, que vai falar disso, ele traz, né, a extinção da punibilidade, no caso, do aborto. Não haverá crime. Não haverá crime no caso do aborto praticado pelo médico, quando não há outro modo de salvar a vida da gestante, ou então, no caso da gravidez que resulta de estupro, tá vendo? E o aborto é o procedimento de consentimento da gestante, ou quando incapaz, de ser o representante legal. Olha, aborto é, no caso de gravidez, resultante de estupro. Então, olha, não se pune o aborto, tá? Não se pune. Então, cuidado com isso aí, pra você não errar. Por isso que tá errada a letra A, tá pedindo a certa. Vamos lá. Na lesão corporal seguida de morte, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, moral, ou sob o domínio de violência e emoção, logo em seguida a injusta provocação, há extinção da punibilidade. Errado. Gente, vai ser aplicada as mesmas coisas do homicídio privilegiado, lá no parágrafo primeiro, né? Então, você tem aqui o artigo 121, ele vai trazer pra você o 123, 127, né? Vamos lá, 129 aqui, vai falar pra você da lesão corporal, ele vai aplicar as mesmas coisas, né? As mesmas coisas lá do artigo 121, aqui no caso, ó, homicídio privilegiado, reduz a pena de um sexto a um terço. Então, não haverá extinção da punibilidade, não. Letra C, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena sem consequência da infração, atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Tá certo. Então, o gabarito aqui é o quê? A letra D, né? É a letra C, desculpa, né? É a letra C. Então, por que a letra C? Tá lá no artigo 121, no parágrafo quinto, que traz a hipótese de extinção da punibilidade, ó. Tá vendo, ó, na hipótese de homicídio culposo. Cuidado, somente no caso de homicídio culposo, tá bom? Porque é só ali que tem esse benefício. O juiz, então, ele vai deixar, dar um perdão judicial, né? Se ele verificar que as consequências daquele homicídio culposo, que foi o agente que provocou, é lógico, né? Foi tão grave pra ele, né? Foi tão grave que não tem por que punir a pessoa, né? Então, por exemplo, o cara faz a ultrapassagem no local proibido, causa um acidente e morre a família dele toda lá no carro. Só ele sobrevive, entendeu? Letra D, no crime de feminicídio, se o crime for praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, ou ainda contra menor de 14 anos, maior de 60, ou com deficiência, ou criminoso, responderá em concurso material de crimes. Errado, né, gente? Concurso material de crime de infanticídio, pô. Nada a ver, né? Nós já vimos que isso aí serão causas de aumento de pena, beleza? E agora, o gabarito, então, da 22 é a letra C. Então, a 23 vai falar sobre lesão corporal. A lesão corporal classifica-se, né, como gravíssima se apresentar como consequência. Professor, como que eu vou acertar essas questões, né, gente? Infelizmente, eu até fiz, né, durante a aula, a gente tem aquele peida e upida, né? O peida e upida pra você gravar. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Olha só, artigo 129. Vamos trazer aqui, ó. Aqui, nós não temos o artigo 129, a lesão corporal leve. Por quê? Você vai levar em consideração leve tudo aquilo que não for grave, gravíssima, né? Então, no parágrafo primeiro, você tem a natureza grave e o segundo, a natureza gravíssima. Aí, aqui, você tem upida, né? P de perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade, debilidade. Deixa eu me colocar aqui na frente, pra gente ir conversando. Olha só. Debilidade permanente, mesmo sentido ou função, aceleração do parto. Então, você junta as primeiras letras, dá o pida, o macete, né? Já na gravíssima, é o peida, ó. Peida. Peida, tá vendo? P-E-I-D-A. Então, aqui, nós lembramos a letra de lei, ó. Gravíssima. A questão tá pedindo o quê? A gravíssima, correto? Tá pedindo a gravíssima. Então, a única hipótese aqui é a enfermidade curável. Por quê, professor? Porque, olha só, vamos lá. Olha aí, ó. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. É grave. Perigo de vida. É grave. É o pida, entendeu? Tá dando o pida lá. Debilidade permanente em ombro e aceleração de parto. Então, é o pida. Então, é a letra B, que é o gabarito, beleza? Então, vamos lá. Terminando a nossa última questão, número 24. O crime de peculato é praticado quando? Olha só. O funcionário público exige, errado, concussão. Exige a concussão. B. O funcionário público se apropria, olha aí, gente, de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desia em proveito próprio. Simplesmente o artigo 312, capte. Então, a letra B, que é o gabarito. C. O funcionário público se apropria de dinheiro ou de qualquer outro bem imóvel, do particular, que tinha a posse em razão do cargo. Então, olha aí que interessante. Aqui, uma questão que a letra B está mais completa que a C. Então, você marcaria ela, né? D. O indivíduo oferece ou promete. Isso aqui, não. Isso aqui é corrupção ativa. E é o funcionário público dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa. Não. Isso aqui é dar... Literalmente, o crime chama dar as verbas, aplicação diversa, né? Então, é isso aqui. Logo, a letra B é a mais completa, beleza? Pessoal, então, nós ficamos por aqui com essas correções. Foram 24 questões muito importantes. E pode ter certeza que esses assuntos serão cobrados para você na sua prova. Mantenha-se atualizado, né? Não perca aí ponto de bobeira por causa de preguiça de estudar. Então, você pode sair na frente e saia. Estude com vontade. E, é claro, no seu material, nós temos... Você terá aí o gabarito para você, né? Nós fizemos as questões aqui em tempo real. E... Vou colocar aqui para vocês o gabarito. E aqui, você tem aí mais questões. Serão 12 questões comentadas para você. Vou comentá-las aqui e resolver para você. Então, você tem aqui 12 questões para você estudar, olhar o comentário delas, tá? Não vou falar aqui, velho. Serão comentadas no material, beleza? Então, muito obrigado. Bons estudos. E qualquer dúvida, é só chamar a nossa equipe aí no atendimento. Ou me chamar também lá no Instagram, né? Tá ali o meu Instagram. Arroba Vou Nessuasio. Será um grande prazer, beleza? Então, vamos lá. Rumo à Polícia Militar de Minas Gerais. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.